O que? Essa musiquinha? Ai, filho da mãe. Era isso mesmo que eu estava pensando. Era isso mesmo. Não, mãe, mãe. Ei, tu é de Recife? Não. Tu é de Recife? Belo Horizonte. Sim. Jega. Hello? Vietke, mãe. Hello? Sim. Sim, mãe. Jega. Sim. Ó, forte lá na... um pouquinho na frente, Vitor. Tá tranquilo que você tá entre eu e o Vitor. É nativo, é nativo. Tá lá... tá lá pra cima. Acho que é o... o anticave. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Ah, é porque tu... é porque tu fez mercado começando com pouca madeira, mas... mas dá. É, mas... mas é porque ele começou com pouca madeira. Se ele começasse com mais madeira, dava. Jäger, Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Aqui ó, vem. Então pronto, eu vou ficar aqui pastorando. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger. Jäger, Jäger, Jäger. Volta aí que quando Volta aí que quando o meu tiro estiver pronto E o teu também a gente pega Caralho, é minha filha que está escutando aqui Fudeu Baixa um Falta um pouquinho Baixa aí neném, só um pouquinho Vai, é Tá pronto já Vai Beleza Eu vou fazer cave para defender Beleza É, vai colher perto do forte Vai colher perto do forte Ah não Tem uns caras aqui fazendo Andando para fazer coisa Aqui ó Eu estou com o carro vindo para lá Mato sim papai Boa, louco tio. Até agora. Obrigado. Não acredito! Eu deixei a torre no último HP e não matei! R$290,00. Vamos ouvir. Vou ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Aham. Está bem. Está bem. Buído. Não, não precisa não. Vai direto para a terceira. Precisa não, aqui a gente segura Dá, dá pra segurar assim É Não, ele não vai não Eu vou ficar atrapalhando ele aqui com as caves Tô dizendo que não vai Não vai agentar com o FB na frente da sua base Não vai agentar com o FB na frente da sua base Eu tô Aqui ó, aí dá 5, 5, 5, 5, trabalhadorzinho Vamos lá Já A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, tão vindo aqui, tão vindo aqui, tão vindo aqui, tão vindo aqui. Eu não tenho como matar esses caras aqui não. Ah, tu tava colhendo ali, era? Ah, muito longe, muito longe. Fica na base, fica na base que eu tô na base aqui. Não, mas relaxa aí, relaxa. O que que tu precisa? Pronto, é... Vitor, vai lá com os... com os... com os... com os... com os... Coisa lá. Cadê, cadê? Eu sei, mas eu não posso ir com cave. Eu não posso ir só com cave. Eu tenho que ter mais cave pra ir. Eu tenho que ter mais cave. Ó, tá aqui agora ele. Tá... Ah, eu posso ir... Eu posso ir... Eu posso. Coloca, coloca pra dentro. Ah, cara, tu espalhou demais, velho. Tu espalhou demais. Pensei que tu tava perto da base. Tu espalhou demais. Não, 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 não. Puxa os aldeão, puxa os aldeão. Caralho, 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 caralho. Eu vou vingar, eu vou vingar. Pronto, eu vou vingar. Eu vou vingar e deixa eu te dar... Ouro. Ó, outra comida aqui, ó. Vamos pra cá. Vamos colher pra cá. Pronto, 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 pronto. Agora eu vou lá... Vambora. É, vamos colher pra cá. Pronto, pronto, pronto. Eu vou pedir aqui madeira. Eu vou pedir aqui. 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 Eu vou pedir aqui na cave. Eu vou pedir aqui. Acabou o ouro aqui. Eu vou pedir 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 aqui. Eu vou pedir. Eu vou pedir aqui. 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 Eu vou pedir aqui.